Olha a alteração do cliente! Não! É mentira! Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabriela Ferraz e toda semana eu tô por aqui te dando uma dica sobre Illustrator, ilustração vetorial e outros assuntos no mundo do design da ilustração. Pra começar, quero fazer aquele convitinho maroto, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações pra você poder ser notificado toda semana quando a gente publicar um vídeo novo. Hoje a gente vai fazer um vídeo de homenagem a essa época maravilhosa do ano, que pelo menos eu fico esperando chegar com muita alegria. Então as festas juninas, julinas, agostinas, onde a gente pode comer à vontade sem se julgar pela sociedade. E hoje o tutorial vai ser justamente sobre comidas de festas juninas. Eu vou te ensinar a desenhar um salsichão e um milho. E vão ter dicas especiais aí no meio desses tutoriais, principalmente se você não sabe desenhar a mão. Se você quer desenhar usando os recursos que o Illustrator tem, fica ligado que esse vídeo é pra você. ANARIE! Então vamos lá. Nesse tutorial a gente vai fazer um salsichão, salsichão pistola, bem zangado, e um milho adolescente. Lendo uma revistinha aqui safada. Vamos começar pelo salsichão. O grande diferencial desse tutorial de hoje é que a gente vai usar ferramentas que nos ajudam a desenhar, mesmo se a gente não souber desenhar muito bem. Se a gente não tiver intimidade com o desenho manual. Essas ferramentas, elas são muito, muito valiosas se você não tá tão confortável com o desenho à mão, com enfim, com todo o processo de construir à mão uma forma. A forma base pra gente começar o salsichão é esse retângulo com os cantos super arredondados. Ele foi criado com essa ferramenta aqui, ferramenta retângulo arredondado. Mas você pode fazer também um retângulo, e eu vou fazer de dois jeitos, né? Você pode construir ele a partir da ferramenta retângulo. Você cria um retângulo aqui, normal. E aí no CC ele tem essa funcionalidade aqui que é ótima, que são os widgets de canto, que é essa bolinha aqui, tá vendo? Quando eu coloco o mouse por cima e faço assim, ele cria um canto arredondado super fácil. Se você não tiver trabalhando com o CC, tiver com o CS6 pra trás, você pode criar esse canto arredondado vindo aqui em efeito, estilizar cantos arredondados. E aí você vai colocar aqui um raio, quanto maior for esse raio, maior vai ser a curvatura, e aí você vai chegar no ponto que você quer, que é esse canto bem bem arredondado, parecendo uma pílula. Uma vez que a gente tenha essa forma aqui, a gente vai vir aqui trabalhar com o efeito deformação. Em inglês, esse comando aqui é warp. A gente vai escolher a opção arco, que é a primeira. Quando você selecionar essa opção, vai se abrir uma caixinha com opções da deformação, e aí aqui dentro dessa caixinha você pode mudar o estilo de deformação, vão estar todas aquelas opções que apareceram ali, mas de uma maneira mais didática, porque você vai ter um desenhozinho do lado, mostrando o que cada uma delas faz. A opção arco, ela transforma, né, é bem auto-explicativa, a forma num arco. No caso, pra eu ter aquele formato do salsichão, e eu queria uma coisa meio perspectivada, né, em cima um pouquinho mais larga e embaixo um pouquinho mais fina, eu usei essa configuração aqui. Eu escolhi a opção vertical, a minha deformação acontecer na vertical, a curvatura de menos 13, e na distorção, eu quis que a distorção vertical fosse de menos 18%. Tudo isso aqui, ela vai me dar esse resultado aqui que vocês estão vendo, tá vendo essa linha preta aqui aparecendo? Ó, vou dar um ok. E a gente tem esse resultado. Uma coisa importantíssima é que depois de fazer a deformação e chegar na forma que você quer, você precisa selecionar essa forma, vir aqui em objeto e mandar expandir aparência. Isso é importante ser feito pra fazer com que isso não seja só um efeito aplicado na forma, mas que a forma em si se transforme nesse novo objeto que a gente estava visualizando. Você pode vir aqui depois e dar uma ajeitadinha, por exemplo, aqui tá um pouco achatado esse topo aqui do salsichão. Então você pode vir aqui e ir ajustando com as alças pra que fique mais bem feitinho. Agora colocando lado a lado pra gente poder comparar e ver como chegar nesse resultado, tá? O corpo do salsichão, ele tem um gradiente que já tá salvo aqui. É um gradiente radial, onde eu vim aqui em cima e puxei pra cá. Fiz desse jeito pra que a parte mais clara tivesse em cima. Ele não tem contorno, tá? E aí ele já começa a ficar mais parecido com isso aqui que a gente tem aqui do lado. O palito, ele também foi feito com comandos bem automáticos. Eu selecionei a caneta, mas você também pode usar a ferramenta de seguimento de linha. e puxei um traçado aqui pra cima, com um contorno qualquer, por enquanto. Trabalhei com um traçado bem grosso, no caso aqui 18 pontos, mas enfim, você pode colocar a espessura que você quiser. Vai depender, né, do resultado que você quiser. E aí depois eu vim aqui e escolhi um perfil de largura. No caso, eu escolhi o perfil 3. E ele já transforma pra mim em um formato de espeto, tá vendo? Se vocês observarem aqui de perto, ele tem uma bundinha, tá vendo? Porque eu queria que parecesse que esse espeto tá realmente entrando aqui no salsichão. Pra vocês reproduzirem isso, é fácil. É só você aproximar aqui, selecionar essa linha, vir aqui novamente e mandar expandir a aparência. E aí com a borracha, você pode diminuir o tamanho da borracha, inclusive, pra fazer isso nos colchetes, você matar de um lado e do outro. Ele ficou com esse formato, né, meio topo de coração, meio bumbumzinho aqui, entrando no salsichão. E o acabamento aqui desse espeto, ele tem uma sombrinha aqui na base, que é uma forma pretinha, com opacidade bem baixa, de 10%. E tem um traçado aqui pra fazer uma espécie de luzinha aqui, batendo. E é uma linha simples, mais clara do que a base. E ela também tem um perfil de largura, esse primeiro perfil aqui, que tem as pontas mais finas do que o meio. Esse mesmo perfil de largura foi aplicado nessas linhasinhas que saem aqui, com as estrelinhas, né, indicando que ele tá machucado. Isso aqui é um recurso super, super bacana pra dar um acabamento mais refinado pras suas linhas. Isso aqui foi uma forma livre, que foi feita com o lápis. Eu vim aqui e desenhei livremente, até porque isso aqui não precisa ser uma coisa super certinha, tá vendo? Fica aquele detalhezinho do salsichão e meio que é um cabelo também do personagem, ele cumpre essas duas funções. Aquele perfil de linha que eu acabei de mostrar pra vocês, ele também foi usado nessas marcas aqui da grelha, do salsichão. Isso aqui foi feito trabalhando com a caneta. Vim aqui e desenhei uma linha um pouquinho curva, coloquei um traçado grossinho e selecionei a primeira opção aqui, novamente. Pra dar esse acabamento aqui embaixo, tem uma linha vermelho escuro, aqui, tá vendo? Eu selecionei a própria linha, mandei expandir de novo, pra ela virar um objeto. Selecionei esse segmento aqui da base, selecionando todos os pontos. Dei um Ctrl C, Ctrl F, pra colar no mesmo lugar. E apliquei essa cor escura, novamente, com o perfil dos cantos mais finos. E a gente consegue esse efeito dessa marca da grelha e essa coisa meio reparba aqui que fica, um pouquinho mais escura. Os elementos da face são todos formas, eles foram criados com a Blob Brush. E aí eu vou refazer aqui agora pra vocês. Blob Brush, se você ainda não me ouviu falar disso, é uma ferramenta que fica dentro aqui do pincel. É o pincel irregular, em português. E aí, apesar de ser um pincel, ele desenha formas em lugar de segmentos. Eu vim aqui e desenhei livremente com ela, tá vendo? Vim aqui, quase como se eu estivesse fazendo com um pilô na tela. Com os colchetes você muda o tamanho do pincel. E aí o detalhezinho do dente, é uma coisa legal de mostrar. Eu desenhei assim por cima, selecionei os dois. Vim aqui com a ferramenta Construtor de Formas ou Shape Builder em inglês. Eu tenho um vídeo só sobre essa ferramenta e sobre Pathfinder, que eu tô colocando aqui pra vocês. E aí pressionando Alt ou Option no teclado, se você estiver trabalhando com o Mac, eu cliquei uma vez aqui em cima dessa rebarba que tava sobrando pra fora. E aí ela foi automaticamente deletada, ficando só o dentinho. Agora vamos passar pro milho. O milho, ele foi feito num processo parecido, mas tem o pulo do gato, que é a gente fazer esse contorno aqui, todo dentado, que é tão típico, né? Das espigas de milho, dos grãozinhos de milho. A forma que deu origem foi exatamente a mesma que deu origem ao salsichão. O mesmo retângulo arredondado, você pode reservar aí, copiar e guardar pra usar, né? Também nessa ilustração. E nela também foi usado o efeito de deformação. No estilo arco também. A diferença tá nos parâmetros, né? E aí você vai percebendo que você pode ter resultados bem diferentes, conforme você vai brincando com esses valores aqui. No caso, a distorção também foi vertical, mas a curvatura foi de menos 5, e a distorção foi de 19%. E aí eu tenho esse efeito de espiga de milho, um pouco mais fina em cima, um pouco mais grossa embaixo, e menos curvada do que o salsichão. Depois de expandir a aparência, não esquece que esse passo é muito importante, pra isso aqui virar realmente a forma que você visualizou. A gente vai fazer o seguinte pra conseguir esse efeito aqui. Ah, um detalhe importante é que depois que você expandir e desagrupar, você vai ver que essa forma, ela tem o contorno separado do preenchimento, tá? Isso é só um detalhe importante aí pra você não ficar perdido. Você pode tanto manter esse preenchimento separado, quanto você pode deletar ele e aplicar nesse contorno aqui o preenchimento que você quer. Agora vamos fazer o efeito. Seleciona a forma, no caso o contorno, né? A gente vai trabalhar com o contorno. Coloca uma espessura bem alta, e eu tô trabalhando aqui com o traçado, com a janela de traçado ou stroke. Vou trabalhar, no caso, com uma espessura de 38 pontos. É bem grossa mesmo. E a gente vai criar uma linha tracejada. Porque o que a gente quer, na verdade, é uma linha pontilhada. E aí quando você clicar em linha tracejada, os parâmetros que você vai colocar são 28 pontos, no caso 28 pontos, pra 38 pontos, né? Aí, dependendo da tua espessura, você vai ter que ir testando. Mas, mais importante que o espaço, é o tamanho do traço. O tamanho do traço, ele tem que ser zero ponto. E aí, vai sumir, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente precisa definir aqui, é o tipo de arremate e de canto. A gente vai escolher o arremate e o canto arredondado. E olha o que acontece. A gente tem uma linha que ela não é tracejada, ela é pontilhada, porque ela é feita de pontos. Tá vendo? Isso é uma diferença super, super essencial aqui, pra entender como isso aqui tá sendo feito. Chegou nessa forma aqui, vamos vir aqui de novo em objeto, expandir e mandar expandir o preenchimento traçado. Chegou nessa forma aqui, vou vir aqui em objeto, mandar expandir e dá ok. E aí o meu contorno, ele vai ter deixado de ser um contorno e vai passar a ser uma forma sólida. Tá vendo? Parece até um colar de pérolas, né? E aí por fim você vai selecionar os dois e vai mandar soldar com o Pathfinder. E aí agora tá pronto pra você aplicar a cor que você quiser. No caso esse gradiente aqui que eu tô trabalhando. Passando um pouco aqui pra falar sobre como as coisas foram feitas. As luzes, elipses, um pouco mais claras do que a base. Aqui eu tenho um filete de luz que foi feito daquele jeito que eu já falei mil vezes pra vocês, né? Selecionar a forma, dar um ctrl-c, dar um ctrl-f. E vir com a borracha, no caso aqui como a forma é meio dentada, né? Você pode ir dando batidinhas assim com a borracha pra chegar nesse filete dentadinho. Tá vendo? A sombra foi feita da mesmíssima maneira. Duplicando a forma base, cortando com a borracha e colocando preto com uma opacidade de 10%. Os elementos da face também foram desenhados com a blob brush. Da mesma maneira que eu fiz no salsichão. Aqui eu não falei isso no salsichão, mas aqui eu tenho duas elipsizinhas fazendo, né? Tipo uma bochechinha rosada junto aqui do olhinho dele. Tá vendo? É um rosinha com uma opacidade de 50%. E a pipoca que estourou aqui, né? No momento da emoção aqui das espigas de milho, ela também foi feita com a blob brush. Eu coloquei um tamanho bem, bem grande do pincel, tá vendo? Mexendo nos colchetes. Dei uma carimbada, diminui um pouquinho e fui fazendo os elementos aqui da pipoca. Pronto. E aí essas forminhas douradas que são, na verdade, a casca do milho, né? Que acabou de estourar. Elas são círculos cortados. Então você pode fazer um círculo menor com a própria blob brush. Vira aqui com a borracha e fazer isso aqui. Pronto. Você tem aqui a forma da casquinha do milho. E é só ir replicando pra ficar com essa aparência de pipoca. Por fim, as folhas foram desenhadas com lápis, de maneira livre. Essa é uma ilustração bem solta, então dá pra fazer uma coisa mais soltinha, mais imperfeita, mais tortinha. Não prejudica. Então eu fui desenhando assim, duplicando e cortando. Então essa folha daqui, na verdade, é uma base duplicada, tá vendo? Com uma cor verde mais claro. E aqui embaixo, uma forma com preto pra poder fazer essa sombra aqui, tá vendo? Embaixo da folha dobrada. E é isso, gente. Vocês viram que dá pra trabalhar se apoiando bastante em forma básica e sabendo usar esses recursos de deformação que o Illustrator tem. Esses não são os únicos. Na verdade, tem muitos e muitos outros. Se você gostaria de ver mais vídeos sobre isso, tutoriais ensinando a desenhar, mesmo que você não saiba desenhar nada, deixa um comentário aqui pra mim. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha e compartilha também esse vídeo com seus amigos. Isso é super importante pra você levar esse conteúdo que foi útil pra você, então pode ser útil pra outros também. Não deixa de dar também aqui o seu comentário falando o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, volta e meia rola um vídeo aqui com o tema que foi sugerido por seguidor. Então se você tem alguma coisa que você gostaria de ver, comenta aqui agora pra mim. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!